Olá, queridos irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Que alegria poder dar as boas-vindas a vocês. Gostaria mesmo de estar aí presente, mas no nosso coração nós aí estamos com vocês. Que todos sejam bem-vindos a este Congresso dos Gileões, 24 horas diante do Senhor, Congresso de Missões. Na história da Igreja, o primeiro Congresso de Missões dos Gileões aí na Presbiteriana Central. Que vocês estejam com seu coração bem aberto para tudo aquilo que Deus vai lhes falar nestes dias. Nosso pastor Luciano Firmino, que aí está, nosso missionário querido, nosso filho do coração. Que trabalha para o Senhor ali no Nepal, na Ásia. Nós já conversamos e de uma maneira muito linda, ele estará compartilhando com vocês o que Deus está fazendo na terra através do ministério. Estamos vendo Deus levando o ministério às nações e ele nos disse que nos próximos dois anos estaríamos em todas as nações da terra. Isto só é possível através de você, das suas orações, da sua fidelidade. Não para nós, não para o ministério, porque tudo que somos e que fazemos e a quem servimos é ao Senhor. Então tudo isso é para o Senhor e é para a glória do Seu nome. Estamos muito felizes de poder contar com vocês. Estejam atentos, recebendo aí a palavra do Senhor através do pastor Luciano e recebendo aquilo que Deus quer que vocês façam. Cumprindo o Seu chamado, vindo conosco a todas as nações. Levando esta tocha acesa, levando avivamento, levando despertamento espiritual, levando a bênção do Senhor e o cumprimento das profecias bíblicas para a volta de Jesus. Vocês estão escrevendo a história junto conosco. Nada faríamos sem vocês. E agora, esse privilégio tão grande de poder ser também missionário 24 horas. Isso mesmo, o terceiro pilar do ministério. Queremos que cada gileão seja um mantenedor do ministério 24 horas diante do Senhor, de missões 24 horas. Vocês verão um pouquinho dos nossos projetos. Estão recebendo um fôlego com os nossos projetos. E tem o coração aberto para abençoar os órfãos, as viúvas do Quênia, os refugiados. Onde nós estamos? Há tanta necessidade. Queremos que Deus fale ao Seu coração. Para construir a igrejinha, a escola lá no Haiti, o orfanato lá do Quênia. Para também reconstruir igrejas que foram destruídas pelos muçulmanos ali no Sudão, no Sudão do Sul. Nosso coração queima de amor pelos nossos irmãos. E eu sei que esta chama está ardendo no seu coração. E Deus vai te usar neste congresso para ir conosco até os confins da terra. Preparando a igreja para a volta de Jesus. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos ao congresso. Aproveitem tudo. Louvem, adorem, orem e contribuam para a glória do Senhor. Deus os abençoe. Amém. 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 Amém.